E aí galera, beleza? Como que cês tão? Céus louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de eu visitar a casa nova dos meus pais e mostrar pra vocês como que tá indo toda aquela reforma que eu tô fazendo. Pra quem não sabe, eu realizei um grande sonho da minha vida que foi comprar uma casa pro meu pai e pra minha mãe E eu quero morar também junto com meus pais nessa casa, sabe? Galera, a casa é uma casa enorme, é uma casa muito bonita, é uma casa muito legal Só que desde o começo eu notei que a casa precisava de algumas reformas, eu notei que ela precisava que mexesse algumas coisas ali E mano, eu tô indo lá agora pra visitar a casa no meio da obra, a última vez que eu fui lá os caras estavam quebrando tudo E dessa vez, eu acho que deve estar mais ou menos na mesma situação, só que deve estar mais quebrado ainda E deve ter mais coisa nova lá pra mostrar pra vocês Como eu tô reformando praticamente a casa inteira, tem bastante coisa pra fazer lá E tem bastante coisa que ainda vão mudar E nesse tempo, mano, eu quero mostrar passo a passo pra vocês de tudo que tá rolando De como que tá sendo essa reforma Porque mano, a casa é show e ela vai ficar mais show ainda quando estiver pronta Atualmente, eu moro nessa casa aqui, que é a casa de gravações do canal Uma casa muito grande, né mano? Uma casa que, tipo assim, é muito da hora pra eu estar gravando meus vídeos Tem aqui uma piscinona, tem aqui um escorregadorzão, cama elástica A casa é enorme, tem vários quartos, dá pra me receber bastante gente nela Só que eu preciso de um cantinho pra mim e pra minha família, pra minha família e eu Porque nesses últimos anos aí de YouTube, eu acabei me afastando um pouco dos meus pais Eu tenho contato com eles, a gente se vê, tipo, três, quatro vezes por semana Porém, não é a mesma coisa, né mano? Do que era antes, dessa vida loucura que eu acabei entrando E por isso, eu comprei essa casa e dei de presente pra eles Mas, pra essa casa ficar do jeito mesmo que eles querem E do jeito que eu quero, ela precisa de algumas reformas Eu vou mostrar pra vocês as reformas que tão rolando lá hoje Deve tá uma bagunça lá, deve ter pedreiro pra todo lado E muro quebrado, e cimento pro chão Mas, essa é a intenção, quero mostrar pra vocês Tintim por tintim de como que tá sendo toda essa mudança na casa Galera, deve tá muito da hora lá Vou levar a Mariazinha junto comigo Vamos lá? Vamos Você foi lá comigo quando eu tinha acabado de pegar a casa, né? Você viu a casa sem reforma nenhuma Verdade E eu acho que talvez você fique meio espantada Porque pelo que eu tô sabendo, meu Negócio Ah, o negócio lá tá louco, hein? O negócio lá tá louco Ai, meu Deus Será que vai ficar bonita, Maria, quando ficar pronta? Claro que vai E vem cá, dá um spoiler pra mim Minha mãe, ela tá feliz? Ela fala pra você? Ela tá muito feliz Ela tá feliz, né? Ela tá muito feliz E meu pai? Meu pai não esboça reação nenhuma, né? É, mas ele tá feliz também Meu pai é mó quieto, né? Ele é Mas ele tá feliz também Mano, vou levar ela lá junto comigo? Você quer ir também, Amanda? Bora, vamos Hã? Partiu Tô pronta já Partiu? Pronta Vamos lá pra você dar uma olhada Vamos lá O Eduardo não tá aqui pra ir lá com a gente ver Mas vamos lá nós três então Porque eu quero compartilhar com vocês Vou levar as meninas pra elas Dar umas piadinhas Pra elas verem o jeito que tá ficando Enquanto isso Já vão deixando aí o dedão no like E se inscrevendo no canal Ativa aqui o sininho de notificação Porque o YouTube não tá entregando as notificações No horário certo Muitas vezes tá saindo atrasado E vocês acabam não vendo aí O que que eu postei Então ativa aí o sininho de notificações Beleza? Bom, vamos que vamos Já vai no meu Instagram lá também, ó Porque tá rolando um sorteiozinho De um iPhone 11 Pro Igualzinho Esse meu aqui, ó Esse, esse, moleque Esse E detalhe Falei, como que é? É de graça De graça Só marcar dois amiguinhos na foto Só E seguir o pessoalzinho lá que tá nas regras Exatamente Ó, 11 Pro, hein Se vocês não for pegar, eu vou pegar pra Novinho na caixa, hein Nossa, como eu queria ganhar um celular desse Ai, eu também Deu som, mas eu nunca tive sorte pra ganhar essas coisas, sabe? Também não, eu não participe Mas vou deixar a sorte aí pra galera Porque eu vejo que tem vários sorteios no Instagram Que tem 10, 50, 200 milhão de comentário E lá não tem muito comentário Porque é só marcar dois amigos Então as chances de você ganhar é muito maior Do que os outros tipos de sorteios que rolam Bom, vamos lá ver a casa? Sei que vocês estão ansiosos E eu também tô muito ansioso Eu iria lá até se fosse sem gravar Mas vou levar vocês junto comigo Pra vocês acompanharem cada passo Do que tá rolando aí nessa reforma Mano do céu, chegamos aqui já A gente tá à frente Mó Quebrado não? Mó quebradeira Hã? Caraca, mano Vamos ver lá dentro? Mano do céu Olha isso É rapaziada Aqui esse cantinho aqui Acho que vocês já tinham visto Né? Colocou essa janela Colocou essa porta aqui É um cheirinho bom de construção De tudo novo Um cheirinho gostoso, né? Vamos ver ali pra dentro Nossa, ali ele quebrou o tamanho ali Tá quebrando ali? Aham Eita, pega Um buraco aqui, galera Nossa, mano É porque sabe o que vai acontecer aqui? Tá vendo que tem esses degraus? Aham Então eu pedi pra tirar Pra me descer com a moto lá no fundo Ah, inteligente Na moto, pô Achando que é Achando que esse sai Nossa, mano do céu Tá Quebradão Mas tá do jeito que eu quero mesmo Porque esse muro aqui, ó Tava com nada não, hein Tava com nada não Aqui dentro Tá no mesmo naipa Aqui ainda não mexeu em nada É cimento Janela ali Uma janelinha ali Tá partindo aqui dentro Vamos ver ali em cima Nos quartos que tá rolando a bruxaria, né? Tá Sertanejinho aqui na rocha funk Ó o banheiro, tá nascendo, hein? Tá nascendo o quarto aqui Tá nascendo o banheiro lá, hein? Passou o fio ali Cano aqui Aí, mano, você dá pra... Agora esse guarda-roupa você não vai tirar, não? Vai tirar depois desse guarda-roupa Mas é muito bonito, não tira, não Mas tem que tirar porque... Por causa do espaço do quarto, né? Hum, entendi Por causa que, tipo assim, se colocar a cama aqui, ó Nessa parede aqui A cama vai vir mais ou menos aqui, já Hum, entendi E eu acho que vem até mais, né? Do que isso, né? É, eu acho Né? Verdade Daí tem que ter espaço, né? O guarda-roupa vai ser aqui, ó Ah, vai ter um closet aqui Vai ter um closet Vai ter um closet Mano, vamos continuar me desbilhotando aqui, galera Olha esse quarto aqui É o quarto de visita Mano Nossa, que tamanho de janela Olha aqui, galera Que vista, hein? Da hora, né? Top Ó, galera, ali, ó Onde tá quebrado ali Vai ser um banheiro do quarto de visita Inclusive já até quebraram ali na parede, ó Pra passar os canos Essa aqui é a janela, a porta Grande, né? Grande, enorme Ei, vocês lembram que a sacada tinha um chão? Aham Eles tão aterrando E ó, que da hora Tá aterrando com isopor Isopor? É isopor? Vem aqui pra você ver Vem aqui pra você ver Pega aí pra você ver, ó É isopor, ó É isopor mesmo Ó Meu Deus, tá até fofinho Ó, galera, ó Isopor, ó Isso aqui, daí ele coloca concreto Vai ficar igual tipo aqui, ó Ó, aqui você já vem, ó Você não fala que aqui tem isopor embaixo É verdade? Hã? Por que será que eles colocam isopor, né? Pra ficar leve Porque é um negócio bem grandão assim Sabe? Que teve que aterrar Pra ficar no nível Uhum Aí a pessoa, se fosse concreto O peso que ia ser Ia cair pra baixo Não sei Mas que ia ficar pesado Ia Aqui, mano Vai ter uma sacadinha de vidro Já dá até medo de ficar aqui, ó Por causa que é a altura do trem Mano, é alto, véi Aqui é a nossa vista A incrível vista Olha aí que beleza Mano, tá em projeto aqui Aqui já arrancou o piso do chão Vai colocar piso Já comprei os pisos também Foi só 40 mil reais Foi só? Só? Só isso? 40 mil reais, galera De piso, mano Mas também os pisos da casa inteira Piso da casa inteira, pô Os da casa inteira Ó, esse quarto aqui Acho que não mudou nada ainda Tá do mesmo jeito, ó Até porque Ele vai mudar, tipo assim Decoração, sabe? Uhum Tipo assim Vai pintar Vai colocar os negócios Não tem muito Não tem o que quebrar E mais passar cimento Aqui nesse quarto E esse guardava Como vai ficar? Esse vai? Nossa, ele é muito lindo Ele é grande, né? E o espelhão que tem ali? Enorme Pra tirar várias selfies Nossa, espelhão Que da hora E a pessoa que morava aqui Não era nem organizada, não, né? Nossa Tá escrito, né? Organizada a pessoa, né? Vamos ver lá embaixo Vai eu Pra ver Vou lá embaixo Aqui tá Onde que vai ser o futuro cineminha Mas daí tem uma pia aqui Que tirou do banheiro Vai colocar as quinhas no outro banheiro Tá ali em vidro do box Imagina, pronto Vai ser um cineminha aqui dentro Olha, bagulho de louco Vamos ver o que mais aqui, galera A cozinha A cozinha A cozinha Tá do mesmo jeito A gente vai reformar só os armários Aqui a parte da lavanderia Acho que já meio que mostrei pra vocês rapidão A gente que tá indo Tá indo bem da hora Tá ficando bom? Fala aí, você acha que tá andando aqui o negócio? Você é que sai até começo do ano? Sai, né? Eu acho que não, hein? Falta quantos dias pro fim do ano? 45 dias Ah, então acho que... Mas que sai perto, não sai não? Até em fevereiro? Até em fevereiro acho que sim Tomara É, então Tomara Vai sair A casa tá indo Tá indo do jeito que tem que ir mesmo Top demais, tá ligado? Tem um teto de vidro Olha que da hora Sabe o que você ia fazer? Ah? Colocar aqueles tetos de vidro aqui Aqui, sabe? Aqui? É Mas daí se chove Não, aí você fecha Onde você vai botar um ali e fecha Nossa, não sabia Ô, tem uma porta secreta ali Pra subir Olha ali É o porão? Não, não sei É o porão O porão no chão, não é? Ó, tô, então Não sei Isso aí que tá estranho Aquela portinha ali Nunca tinha visto, não Dá pra esconder a Amanda lá dentro Dá Ah, eu não fico lá, não Vai com a minha situação Pequenininha, né? Bom, rapaziada Deixa aí nos comentários aí O que vocês estão achando aqui Da reforma da casa Como vocês acham que tá indo Vocês acham que vai ficar legal Vou tá de olho aí nos comentários de vocês Então capricha aqui embaixo Que eu vou tá lendo tudo E bom, por hoje é só Mas amanhã eu tô de volta Lembrando que tem vídeo novo aqui todo dia Meio dia e seis horas da tarde Todos os dias Vamos nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima Se bem, é nóis Valeu e fui Tchau 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 Tchau